Salve, salve família! Bem-vindos para mais um vídeo do canal. David Gamer na área com vocês. No vídeo de hoje eu trago mais um vídeo de Titan Quest Legendary Edition para vocês. E hoje eu vou estar trazendo para vocês, galera, dicas de como você está jogando um game da maneira certa. Afinal de contas, esse é um game muito difícil. Você pode aí estar realmente quebrando a cabeça porque o game acaba se tornando bastante difícil. Mas por que você está trazendo vídeos de dicas de um game tão antigo? É verdade, o game de 2006. Porém, né, galera, como vocês sabem, eu já trouxe aqui no canal. O game recebeu uma mega atualização para quem já tem o original. Ele realmente saiu com uma atualização incrível, onde traz todas as DLCs. E também o mais importante, ele vem em português e com uma textura gráfica melhorada. Inclusive passando de 1.7 para 2.7 GB. E para quem apenas está jogando a versão já, a nova versão Legendary Edition, ele é a versão que vem diretamente do PC. Ela vem também com tudo isso, com as 3 DLCs completinhas, o game completo, com a retextura gráfica também. O game melhorou graficamente. E o mais importante para mim, o game está em português. Então é um game que acabou de ganhar uma nova versão. Então é um game que é recente, apesar de existir a versão antiga. E o mais importante, está em todo em português. E pela complexidade do game, esse é um game que tem bastante coisas relacionadas a itens, a anéis, a builds. Então é muito interessante hoje, já que ele está em português, trazer as dicas. Então para vocês, basicamente esse vídeo aqui, para você que está começando a jogar o game agora, a partir do Legendary Edition, esse vídeo é muito importante para vocês. E vocês que já jogam o game, já jogaram, eu recomendo a vocês também acompanhar. Afinal de contas, é como se fosse uma nova etapa do game, em português, com a DLC, o game agora está completo de verdade. Então vale a pena estar jogando junto. Daí eu decidi estar trazendo dicas para vocês, já que eu estou jogando o game, beleza? Então no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo para vocês aqui, dicas de como jogar o game. Porque eu já falei, o game é bem difícil. Então vamos lá jogar e mostrar que é mais importante. Quando a gente clica para iniciar o game aqui, a gente pode perceber que não tem muita opção de criação. Então apenas masculino ou feminino, e ali o normal, o rap, o lendário. Eu aconselho a vocês a colocar já no normal, tá, galera? E a gente apenas clica para iniciar. A única coisa que você pode estar escolhendo antes é a túnica, a cor da túnica. Fora isso, mais nada, beleza? Beleza, galera, estamos aqui, onde eu já iniciei o game, já estou aqui no level 7. Eu vou falar no vídeo de hoje, galera, o game tem muitos pontos para falar. A gente tem para falar sobre mapas, sobre os inimigos que enfrentar inimigos com levels mais altos, que o nosso não é recomendável. Nós temos aqui build do personagem, equipamentos, nós temos dois tipos de equipamento. Temos aqui as armaduras, os braceletes, os anéis. Temos aqui também as habilidades e temos aqui também as missões. Então são muitas coisas. Eu vou estar falando basicamente de duas coisas hoje. Como jogar o game? Então como o game consiste para a gente entender como funciona o game, caso você ainda não entenda, e como a gente deve jogar. O game consiste da seguinte maneira. Nós vamos avançando através de mapas, tá, galera? Eu vou estar mostrando aqui a vocês. Aqui é o mapa. Eu estou aqui nesse mapa aqui, que é o Vila de Tédia. Mas nós temos bastante outros mapas aqui, se eu consigo mostrar a vocês. Nós temos aqui o mapa da Grécia, as missões por eles ali, que aqui são as missões do game. O game é baseado por missões. Então nós ganhamos missões principais e missões secundárias. As missões secundárias vão aparecendo aqui. E conforme a gente for fazendo, a gente vai ganhando recompensas por elas. Então são missõezinhas em salvar um prisioneiro, invadir uma caverna e matar alguns tipos de inimigos específicos. E as missões principais, igual aqui. Minha missão principal aqui, eu já fiz bastante. Mas elas aparecem ali embaixo. Vou estar na vida e falar com o Diomedes e assim vai. E aqui, as missões secundárias aqui. Você vai receber fragmentos de relíquia com assento de experiência após eu cumprir essas missões secundárias aqui. Tá, galera? Aqui são as habilidades, que é um assunto para outro vídeo, eu não vou falar agora. Inclusive, elas estão ocupadas ali, equipadas. E aqui é o mais importante sobre o game. Mas já já a gente volta aqui. Então, basicamente, é isso. O game se divide através de mapas. E aqui nós vamos conhecer um pouco do menu do game. Aqui do meu lado esquerdo é o direcional que a gente comanda normal. Aqui é o ataque do meu lado direito. É onde a gente coloca os nossos equipamentos. E aqui a gente pode alternar. Nessa espadinha aqui, a gente pode alternar. Pelo primeiro e o segundo equipamento. Eu coloquei aqui um de ataque físico, que é uma lança. E o outro é o meu principal, que é a minha lança magia, tá, galera? E ela, eu upei aqui como habilidade. Aqui, a gente segurar e clicar no slot, aparece as habilidades que a gente tem livres lá. A gente seleciona lá. Então, eu upei algumas habilidades e a gente vai usando para deixando mais fortes nossos personagens. A primeira dica do jogo é... Galera, a gente, como já falei, a gente mata inimigos conforme o level. Então, o que acontece? Se a gente tem um level mais fraco que o inimigo que a gente vai enfrentar, a tendência é a gente morrer é muito grande, porque geralmente vem muitos inimigos. Conforme a gente avança o mapa, vem bastante, bastante inimigos. Então, é, enfrenta inimigos com um level igual ou até mesmo menor que o seu, tá? Sempre assim, ó. Já matei alguns inimigos. E a segunda dica é... Explorem o mapa, galera, porque a gente precisa subir de level. Vou explicar pra vocês a escala do game e como funciona, ó. Vou matar esses inimigos aqui, ó. Já já eu mostro pra vocês, ó. Explorando um pouco do mapa, pra gente estar subindo level. De que forma a gente sobe level? Matando os inimigos, galera. O único jeito de subir level é matando os inimigos aqui, ó. Agora eu tô matando, ó. Podem perceber, ó, que tem javalis aí. Eles tiram algum dano, mas dá pra gente matar eles de boa. De boa, de boa mesmo, ó. Então, a ideia é, ó. O mapa não é, não são mapas tão imensos assim. Então, eu aconselho que a gente possa estar explorando bastante o mapa pra estar subindo de level. Porque o level é que vai permitir que a gente consiga ter equipamentos mais fortes. Então, dito isso, galera, subam o level matando os inimigos, tá, galera? Matem os inimigos, explorem bastante o mapa. Matem todos os inimigos do mapa possíveis que vocês puderem, pra vocês estarem upando o personagem até vocês irem enfrentar inimigos mais fortes, chefes mais fortes e lugares onde os inimigos têm levels mais altos, beleza? Então, ó. Vamos clicar aqui. Matando os inimigos, a gente sobe o level, que é essa barrinha verde aqui, ó. Ó. Toda vez que ela completa, a gente sobe um level. Eu tô no level 7. Cada level, ele dá 4 pontos que a gente pode distribuir em atributos que estão aqui, ó. Esse é um ponto importante. Então, o que acontece? Eu tenho... Se eu tiver 1 ponto de habilidade, cada vez que a gente sobe de level, a gente ganha 1 ponto de atributo. Porém, quando a gente vai distribuir ele, ele equivale a 4 pontos. Então, se eu ganho 1 ponto de atributo, ele equivale a 4. Então, por exemplo aqui, eu tenho 62 de força. 62 de força. Se eu clicar e usar 1 ponto de habilidade em 62, eu vou para 66. Então, eu aumento mais 4. Então, assim vai. Lembrando que cada ponto equivale a 4. Então, é muito importante a gente estar subindo de level e vindo aqui subir as habilidades. E agora, outra dica importante é... Já de início, vá definindo a build de personagem que você quer ter, tá, galera? Se você ficar no meio do caminho ali, você não vai conseguir. Eu vou estar explicando a vocês aqui como funciona o sistema de builds, tá, galera? Vamos lá. Nós temos aqui... Vida, Energia, Força, Destreza e Inteligência, certo? Lembrando que vida e energia, você deve upar ele independente da classe que você seguir. Como eu falei, não existe uma classe. Você pode estar com o personagem aqui voltado para magia, mas você pode equipar uma espada que ela esteja dentro do atributo que ela pede, que cada equipamento pede um atributo mínimo para poder você estar conseguindo equipar. Então, você pode usar ela do mesmo jeito, porém, você não vai tirar o mesmo dano que você tiraria com uma arma maior, porém, ela requer um atributo maior. Ó, os equipamentos são esses aqui, ó. Vou botar na lança, ó. Cajado envelhecido de madeira. Ela requer Inteligência 54. Eu posso estar utilizando. Esse peitoral, por exemplo, eu já não posso. Porque ele requer 65 de força. Então, eu estou aguardando ele para ver se eu vou upar força para usá-lo ou se eu vou definir a minha build como eu estou definindo para mago. Entendeu? Então, é o seguinte. Vida e energia você deve upar independente da build que você quiser seguir. Porque a vida é o seu HP. E a energia é basicamente uma resistência que você tem também para dano. Enfim. Então, você vai sofrer dano. Mesmo você sendo mago, você vai receber dano. Porque existem outros magos. É muitos inimigos que te rodeiam. Então, você precisa criar uma resistência. Então, vida e energia você precisa de qualquer forma estar upando. Ela independente da build que você seguir. Beleza? Ficou claro isso? Então, vamos agora aos últimos três atributos. Força, destreza e inteligência. Se você quer um inimigo voltado para a força, onde você vai estar usando grandes espadas, grandes lanças, bem pesadas, que tiram bastante dano. Você vai precisar estar upando força e destreza. Força e destreza são essenciais para você criar uma build de força. Tá, galera? É lógico que você vai ter que estar conciliando isso a estar upando vida e energia. Sempre. Sempre. Vida e energia também é necessário que vocês upem. Independente. Então, força e destreza é uma build de força. Eu quero montar um personagem para ficar muito forte. Upem força e destreza. Beleza. Eu quero upar um personagem com a build voltada para magia. Para usar lanças. Para usar bastante cajados de magias mais fortes. Magias com encantamentos. Enfim. Você quer um personagem voltado para mago. Você precisa upar destreza. E inteligência. A destreza também faz parte dos dois. Tá, gente? Então, você vai ter que estar upando destreza e inteligência. É lógico que mais a inteligência. Porque vai ter certas armas. Que, por exemplo, ela vai pedir um mínimo de destreza. E muito mais de inteligência. As armas mágicas pedem muito mais de inteligência do que destreza. Então, vocês também se liguem na quantidade que vocês vão upar. Se você está upando igual os dois. Foquem mais na inteligência. Deixem até destreza um pouco abaixo. Mas, para vocês estarem... É... Vocês vão precisar também estar upando a destreza de um nível legal. Que vocês vão encontrar, sei lá, um cajado mágico aí. Pô, bem forte. Que tira, sei lá, cinquenta de dano. Cem de dano. Vai estar pedindo um level alto. Um nível alto. Um atributo alto de destreza. Porém, ele vai estar pedindo também mais ainda uma inteligência ainda mais do que a destreza. Então, quanto mais potente for o seu cajado mágico, mais inteligência ele vai pedir e mais destreza. Porém, ele ainda pede muito mais da inteligência do que da destreza, entendeu? Então, vocês precisam estarem observando isso aí também. Mas, para estar criando um build de mago, necessário par destreza e inteligência. Lembrando que vida e energia é independente. Se você quer uma build de força, um personagem bem forte, upem força e destreza conciliando com energia e vida, galera. Então, para entender basicamente como funciona a build é essa. Ah, eu quero uma build equilibrada. Que eu posso estar usando um pouco dos dois e aí vai. Beleza. Upem tudo. Igual. Beleza? Vocês vão estar upando força, destreza e inteligência. Igual para vocês estarem podendo ter uma build mais equilibrada. Lembrando que vocês terem uma build equilibrada, vocês podem até deixar a inteligência sendo upada um pouquinho menos do que as outras. Mas, força e destreza, vocês vão ter que estar upando sempre igual a energia também. Então, upem igual, basicamente. Mantém sempre a mesma porcentagem com diferença igual está aqui. Agora que eu aumentei a minha inteligência para 71, que eu quero melhorar a minha parte mágica. Mas, se vocês deixarem sempre na mesma escala com dois ou quatro de diferença um do outro, você vai estar mantendo uma build bem equilibrada. Entendeu? Agora, se você for montar uma magia, por exemplo, você vai subir muito mais a sua inteligência, a sua destreza, a força vai estar lá embaixo. E vice-versa. Se você quiser montar força, a sua força vai estar em cima da destreza, a inteligência vai estar lá embaixo. Com isso, os equipamentos de magia que você for equipar vão ser equipamentos bem fracos. Lá na frente, esses equipamentos de magia já não vão ter tanta força, já que você monta uma build de força. E vice-versa. Isso lembrando que a gente pode estar usando qualquer equipamento. O jogo não muda isso. Por isso que é bom estar explicando. Você pode estar com uma build de força com 200 de força e estar com 50 de inteligência. Se você encontrar um cajado de mágico, que ele está dentro desse atributo, você vai poder utilizá-lo. Só que você vai tirar muito pouco dano. Então, vai ser como se fosse inútil para você. Então, você vai ter que montar sua build e utilizar equipamentos correspondentes a ela. Ficou claro, entendeu? Eu acho que isso aqui ficou tranquilo para vocês. Os equipamentos, como eu já falei, são esses aqui. A gente pode ir comparando o que a gente tem equipado com o que a gente tem na nossa mochila. E ver o que cada um serve para a gente. É bom a gente ter algumas coisas. Por quê? Por exemplo, esse aqui dá 57 a mais de vida. Esse best-celeste que eu estou aqui. Porém, eu estou equipado. Ele nos dá 40 de regeneração de vida e 18 de regeneração de energia. Então, além de ele regenerar a minha vida muito mais rápido. Então, para mim, isso é importante. Por exemplo, eu estou com o anel de vigor. É um anel que me dá 53% de energia e 6 de regeneração de energia. E tenho aqui o anel de vigor, que me dá mais energia, mais 50% e mais 6 de regeneração. Esse anel me dá. Juntando tudo isso, eu vou no meu status de personagem e eu tenho um dano bem maior. Um dano e acaba tendo uma defesa também, com a velocidade de ataque de 74%. Um dano médio de 13%. E ali, vamos estar ali na minha regeneração. Eu tenho 5,60 de regeneração de vida, com mais regeneração de energia, 5,95. Basicamente, esse é o status do meu personagem, com todos esses equipamentos que eu estou ali. Cada um me dando um pouquinho de regeneração, um pouquinho a mais. E assim vai melhorando todo o status do meu personagem. Lembrando que se eu tirar isso tudo, vai cair muito o status, tanto de regeneração, até mesmo de ataque do meu personagem. Então, tudo isso combina. Um bom anel, um bom equipamento. Mas todos eles pedem um certo requisito. O rec é nível de jogador 3. Os anéis requerem níveis. Então, você precisa também estar subindo o level. Você vai encontrar um anel e muito bom, mas vai pedir a level 20. Você não vai poder estar usando. Então, o jogo tem que estar tudo conciliado um com o outro. Você precisa ter um level, subir de level, ter um level bacana, para estar liberando pontos para você subir os seus atributos e montar a sua build. Então, galera, as dicas iniciais são essas. Explorem os mapas principalmente iniciais que vocês estão. Matem bastante inimigos. Upem bastante. Subam de level, distribuem os pontos e habilidades da forma que vocês quiserem. E vão montando a build de vocês. Beleza, galera? Então, essas dicas são primordiais para o início do jogo. No início do game. Porque eu estou matando inimigos que são level 5. Eu sou level 7. Então, é muito mais fácil de eu estar matando eles. Então, tranquilo. Bem tranquilo. E a gente vai subindo. O jogo é bem difícil de subir de level. Você vê que a gente mata, mata inimigos. Sobe bem pouquinho. É um game muito desafiador, assim como Dark Souls. Mas, se a gente tiver paciência e seguir as dicas, a gente consegue estar subindo. Beleza, galera? Porém, tem bastante outras dicas que eu quero trazer para vocês aqui. Só que o vídeo vai ficar muito longo. Então, se vocês quiserem, deixem o feedback de vocês. Que a gente volta com mais dicas aqui. E eu vou estar trazendo dicas de equipamentos. Como a gente pode estar vendendo equipamentos que a gente não quer mais. Como a gente pode estar comprando outros. E também falar sobre as habilidades. Que eu já tenho equipadas aqui. E cada habilidade corresponde a um equipamento. Então, é bastante dicas. Mas, se vocês quiserem, deixem aí no feedback. Que a gente volta no próximo vídeo e traz para vocês. E a última dica aqui, galera. Está vendo esse pontinho verde aqui? Que brilha não. Ele mostra ali, ó. Cada equipamento que deixem para os inimigos ali. Se ele estiver upado. Se a gente estiver passando perto. Apertar a mãozinha. Até sem querer. Ou estiver atacando inimigos aqui. O inimigo. O nosso personagem vai para frente. Só que se a gente passar perto de um item desse que está aqui. Na hora que a gente estiver atacando. Ele vai parar de atacar e vai pegar o item. Então, além de a gente pegar o item que a gente não quer. A gente vai enchendo essa mochila. A toa. A gente não quer aquele item e atrapalhe. Então, desativem isso aqui. Clicando aqui. Desativou. A gente mata todos os inimigos. De boa. Deixou até um frasquinho de sangue ali. Matando os inimigos. A gente acabou de matar. Acabou de matar. Tem outro me atirando ali. Acabou de matar. Beleza. A gente vem aqui. Ativa. Ativou. A gente pega o que a gente quer. Eu quero essa poção de vida. Peguei ela. O resto eu vou olhando. Se eu quiser eu pego. Se eu quiser eu não pego. Lembrando que a gente também pode estar jogando fora da seguinte forma. Se estiver cheio aqui a gente pode clicar aqui. A gente joga para cá. A gente vai estar dispensando. Esse machadinho, por exemplo, eu não quero. Aquele é muito barato também para vender. Então, às vezes nem compensa vender. Então, pode jogar fora também. Mas eu recomendo fazer isso. E depois que a gente pegou o que a gente queria. A gente vai apagar de novo. E vai seguindo o jogo. Beleza, galera? Então, deixando feedback aí nos comentários. Se vocês quiserem mais vídeos de dicas. A gente traz para vocês aqui no canal. Essas foram as dicas iniciais. Como eu já falei. Explorem os mapas iniciais. Matem os inimigos com level igual ou menor. As vezes vocês. Subam level. E montem a build de vocês. A forma que vocês quiserem. Como eu expliquei ali. Como funciona. Beleza? No próximo vídeo. Se vocês assim quiserem. Eu venho aqui estar explicando sobre as habilidades. Também. E a gente como está vendendo equipamentos no mercado. Como funciona o sistema de teleporte do game. Os mapas e as missões. Beleza, galera? Então, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Eu sou o David Game. Fique com Deus. Até o próximo. Fui, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti